Eu sou Laurinha Escobar, do estúdio Laurinha Escobar, sua escritura tem dois livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Eu escrevo, desenho, conto, história, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui a Jó, vamos aqui, 34, vamos ler 34, 35, 36, 34, 35, 36, certo? Ele o justifica a Deus. Diz-se mais, Ele ouviu, ó sábios, as minhas razões, vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque os ouvidos provam as palavras, como o paladar, a comida do seu direito que escolhamos nós. Conheçamos entre nós o que é bom, porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito, apesar do meu direito, sou tido como por mentiroso por minha ferida, pois minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim, que o homem há como Jó, que bebe a zombaria como a água e anda em companhia dos que praticam a iniquidade e caminham com homens perversos? Pois disse, de nada aproveita o homem, ou com prazer, se em Deus, pelo que vós, homem sensato, escutai longe de Deus, ou praticar ele a perversidade, é todo poderoso, ou cometer injustiça, pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não concede maliciosamente nem todo poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para se recolher seu espírito e seu sogro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó, se pois há em ti entendimento ouve isto, em crimes ouvidos ou som das minhas palavras, a causa governaria o que aborreceste o direito, e quebrarás tu, condenar aquele que é justo e poderoso? Diz-se-á um rei óbvio, ou aos príncipes óperversos, quanto menos aqueles que não fazem acepção das pessoas de príncipes nem estimam o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. De repente morrem, à meia-noite os pobres são perturbados e passam, os pedorosos são tomados por força invisível, e os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e veem todos os seus passos, não há trevas nem sombra, azaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade, pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de fazer o juízo perante ele, quebranta os fortes sem adquirir, repõe outros em seu lugar, ele conhece, pois as suas obras de noite os transforma e fica moída, ele os chere com os perversos e vista de todos, porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos, e assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos, se ele aquietasse, quem o condenará? Sem cobrir o rosto, quem poderá contemplar, seja um povo, seja um homem? Para que o ímpio não reine, e não haja quem iluda o povo, se alguém diz a Deus, sofri, não ficarei mais, o que não vejo, ensina-me, ensina-me tu? Se cometi injustiça, jamais tornarei a praticar, e acaso deve recompensar, ter segundo tu queres ou não queres? Acaso deve dizer-te, escuta, escua-me tu, não eu, declara que sabes falta? Os homens sensatos, dir-se eu, dir-me-á, o sábio que ouve, Jó falou sem conhecimento, nas suas palavras não há sabedoria, tomara fosse Jó provado, até o fim, porque ele respondeu, como um homem de iniquidade, pois o seu pecado apresenta rebelião entre nós com desprezo, bate ele palmas e multiplica as suas palmas contra Deus, Deus não ouve os aflitos, porque esses não têm fé. 35. Diz-se mais a mim, achas que é justo dizer-lhes maior a minha justiça do que a de Deus, porque dizes de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que meu pecado? Dar-me resposta a ti e teus amigos contigo. atenta para os céus e vê, contenta altas nuvens acima de ti, se peças que mal lhe causas tu, se tuas transições se multiplicam, que lhe fazes? Se és tu que lhes das o que recebe de tua mão, a tua piedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, a tua justiça dá proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam, clamam por socorro contra o braço dos poderosos, mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus, clamam porém eles, não responde por causa da arrogância dos maus, só grita os vazios, Deus não ouvirá nem atentará para eles o todo poderoso Jotinha ainda que dizes que não os vê, a tua causa está diante dele, por isso espera nele, mas agora porque Deus na sua ira não está punindo nem fazendo muito caso, transgressões, abre a tua boca com palavras vãs, amontoando as frases ignorantes. 36. No sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. Prosseguiu Eleu e disse, mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e o meu Criador atribuirei justiça, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é o Senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo ninguém despreza, é grande na força a sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos dos justos. Não tira os olhos antes com eles, antes com os eis no trono. Os assenta para sempre e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, eles de faz ver as suas obras e as suas transgressões que se ouvem com soberba, abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se ouvirem, se a servirem, acabarão seus dias em felicidade e seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão transpassados pela lança e morrerão nas suas cegueiras. Os ímpios de coração amontoarão para si a irem os agrilhões por Deus. Não chamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos culturais. Ao aflito livra por meio de sua aflição e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das trausas da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto e as iguarias de tua mesa seriam cheias de gordura. Mas tu enches do juízo do perverso e por isso o juízo e a justiça se alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te introduza o escarnecer, nem te desie a grande quantia de resgate. Estimaria ele a tuas luminárias e todos os teus grandes esforços para que te vejas livres de tua angústia. Não se expire pela noite, nem o povo serão tomados do teu lugar. Guarda-te e não te inclinas para iniquidade, pois isso profere-se a tua miséria. Eis que Deus lhe mostra grande o seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe descreveu o seu caminho? Ou quem lhe pode dizer, praticaste a injustiça? Sou Laura Nitzkobar, sua escritora. Tchau, tchau.